Quatro pessoas morreram durante incêndio na cidade de Canto do Buriti. O fogo atingiu a localidade Santa Clara, que fica na zona rural. E olha só, as vítimas eram todas da mesma família. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a grande coluna de fumaça, que assustou os moradores. O incêndio de grandes proporções atingiu a localidade Santa Clara, zona rural do município de Canto do Buriti, que fica a 405 quilômetros de Teresina. Em outros vídeos, é possível ver o fogo se alastrando por uma grande área de assentamento. Quatro pessoas da mesma família morreram queimadas. Os corpos carbonizados foram encontrados próximos à residência da família. De acordo com a polícia civil de Canto do Buriti, o fogo começou ainda pela manhã, mas a família decidiu permanecer na casa. O fogo se expandiu e eles, infelizmente, não conseguiram sair. Na manhã de hoje, o corpo de bombeiros enviou o helicóptero da polícia militar para auxiliar no combate ao incêndio. Até o momento, não se sabe a causa do fogo. O incêndio continua se alastrando. E nesta época do ano, situações como estas de grandes proporções são comuns em Canto do Buriti. O tempo seco e as altas temperaturas contribuem para que o fogo se alastre com facilidade. Uma e treze, agora sim. Não se perca, não caia. Sustente aí, sustente firme. Porque eu quero que você traga informações aí do Corpo de Bombeiros. Vamos falar do incêndio lá de Canto do Buriti e quadro geral do Piauí. Meu filho está quente. Eu mostrei aqui 6.995 focos de queimadas. Só agora, em 2024. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Simone. Mais uma vez, a você também que está em casa, acompanhando a gente aqui no Boa Tarde Piauí. Olha, Simone, realmente as imagens que circularam nas redes sociais desde a tarde de ontem. Esse grave incêndio, um incêndio de grandes proporções ali na região do assentamento Santa Clara. Um povoado ali na zona rural de Canto do Buriti, que fica a mais ou menos 400 quilômetros daqui da capital Teresina. Simone, realmente impressionam, chamam bastante a atenção. Infelizmente, quatro pessoas da mesma família não conseguiram fugir do incêndio. Acabaram morrendo ali queimadas. As imagens fortes também que circulam nas redes sociais. E a gente está aqui na sede do Corpo de Bombeiros do Piauí, aqui em Teresina, para trazer para você essas atualizações, as ações que já estão sendo feitas e, como você disse, um panorama geral do Piauí que tem sofrido com incêndios e queimadas nessa época do ano. Aqui ao meu lado está o Coronel Egídio, ele que é aqui do Corpo de Bombeiros, já está aqui ao nosso lado. Coronel, seja muito bem-vindo à TV Band. Primeiro, eu queria que o senhor contasse para a gente quais são as atualizações desse caso e o que o Corpo de Bombeiros já sabe de informação a respeito desse incêndio. Boa tarde. Boa tarde. é esclarecer que o Corpo de Bombeiros foi solicitado a sua presença neste incêndio que estamos nos referindo, de Canto do Buriti, após a confirmação das vítimas. Os brigadistas fizeram o primeiro enfrentamento, constataram a existência de vítimas fatais e aí acionaram o Corpo de Bombeiros. Então, quando o Corpo de Bombeiros de Floriano se deslocou, já chegou lá no início da noite, realizando combate, dando apoio aos brigadistas, que é o tempo que uma equipe se deslocou de Teresina e a Polícia Militar atua nesse incêndio através do helicóptero do Bopaé, que também desde cedo já está lá. As notícias mais recentes dão conta de que o incêndio apresenta hoje um comportamento distinto de ontem. Ontem um incêndio agressivo de grandes proporções se propagando rapidamente. Hoje não temos focos que determinam a progressão, isso é uma informação por volta das 10 horas, mas nós temos que esperar para garantir que ele está devidamente extinto, passar o período mais crítico do dia, que é esse período a partir das 11 horas, que é propenso à propagação das chamas. Então, no início da noite, teremos aí uma situação, se temos ou não condições de declarar esse incêndio extinto. Esclarecer para a população piauiense que o número de incêndios esse ano, embora aparente pelas informações que estamos trabalhando com um grande número de incêndios, é um número menor do que outros anos. O que tem, claro, impactado todos nós, são as vítimas fatais no estado do Piauí, já que tivemos vítimas em Uruçuí, tivemos vítimas agora lá na região da Fazenda Santa Clara. Então, o número de vítimas é que é anormal, o número de incêndios está abaixo da média. O Corpo de Bombeiros atua nessa região, integrado com os brigadistas para conseguir a extinção, mas neste momento o Corpo de Bombeiros atua também. Tem equipes despachadas para Juazeiro do Piauí, divisa ali com o castelo, e equipes ainda para serem encaminhadas para um incêndio que ocorre em Curimatá. São alguns incêndios que se processam nesse momento, depois de dias de uma certa tranquilidade, porque tivemos chuvas em algumas regiões, uma melhora na umidade do ar, então tivemos um período mais tranquilo de 10 dias, mas após as eleições, já no final dessa semana passada, o número de incêndios aumentou significativamente e nós estamos com as nossas equipes empregadas fazendo o enfrentamento, fazendo o combate a esses incêndios. Agora, Coronel, o inquérito deve ser aberto para investigar se esse incêndio pode ser um incêndio criminoso, como é que a polícia e o Corpo de Bombeiros estão tratando esse incêndio? O Corpo de Bombeiros, embora seja comum a população querer saber o que causou, quem é o culpado, perfeitamente normal numa situação como esta, mas o Corpo de Bombeiros dá prioridade ao combate para conseguir a extinção do incêndio. Seguramente o inquérito será, se não já tiver sido aberto pela polícia civil, porque tivemos aí mortes violentas, e esse inquérito, sim, deve trabalhar as causas e verificar todas as circunstâncias que envolveram esse evento lá em Canto do Buriti. Coronel, você citou agora há pouco alguns lugares também que estão tendo incêndios, as equipes têm atuado, têm combatido. Como é que o Corpo de Bombeiros está fazendo nesse período que aumenta, né, consideravelmente, apesar de não em comparação com o ano passado, houve uma redução nesses incêndios, mas a gente sabe também, Coronel, que nem em todas as cidades há equipes do Corpo de Bombeiros. Como é que tem sido feito esse trabalho? Essa sua pergunta abre espaço para uma explicação. Ainda que tivéssemos Corpo de Bombeiros em praticamente todas as cidades, ainda assim teríamos esses incêndios, porque esses incêndios, eles decorrem do comportamento humano, do fato de não responder o alerta que fazemos incessantemente, no sentido de que não utilize fogo como mecanismo de limpeza neste período mais crítico do ano. Mas nós temos um problema cultural, as pessoas querem fazer suas limpezas, seja um mato seco, seja um folha, seja um resto de lixo, através das chamas, e isto termina fugindo ao controle, provocando a absoluta maioria desses incêndios que nós verificamos. Então, não tenham dúvida que o comportamento humano está por trás destas ocorrências. O Corpo de Bombeiros atua, reforçando o número de equipes, de maneira que faça um apoio aos brigadistas, que são os primeiros que enfrentam, já que a maioria das cidades possuem brigadas, para que venhamos, então, conseguir extinguir esses incêndios. Aumentamos o número de viaturas, o número de equipamentos, o efetivo recebeu 205 homens em julho, temos uma previsão de mais efetivo no início do ano que vem, todo o planejamento já está sendo pensado para 2025, mas sabemos que o mais importante é a contribuição do ser humano, evitando o ato inseguro de atear fogo neste período do ano. Agora, Coronel, eu queria que o senhor passasse agora algumas dicas para quem está em casa. As informações que a gente tem até o momento é de que esse fogo teria começado pela manhã, essas pessoas, por algum motivo, não quiseram deixar a sua residência, são as informações que a gente tem nesse primeiro momento. Mas, numa situação como essa, quem mora nessas regiões que estão mais suscetíveis a esses incêndios, qual é a recomendação quando avistar um incêndio que pode aumentar ali próximo à sua casa? Temos que entender que as pessoas são apegadas aos seus bens, e não poderia ser diferente. Às vezes, tudo que eles têm estão dentro de casa. Então, é necessário que tenha um acero razoável ao redor da casa que evite. Não estou dizendo que é o que aconteceu em Canto Buriti, mas todos que moram na zona rural necessitam de uma limpeza, uma distância razoável ao redor da casa, para impedir que, diante de uma adversidade dessa natureza, a casa seja atingida pelas chamas. Então, seria uma medida, digamos, mais voltada para características como estas que nós estamos elencando. Embora todas as circunstâncias que envolvem esse evento ainda serão apuradas. O que é que acontece? Fora isto, os aceros, a manutenção das cercas devidamente aceradas num espaço razoável para garantir que ele não venha a se propagar, são outras medidas. E a mais importante é que eu já frisei, evitar a utilização do fogo neste período do ano. Tudo certo, coronel. Muito obrigado pelas suas informações. A gente conversou com o coronel Egídio, aqui do Corpo de Bombeiros, trazendo para a gente essas atualizações e informações sobre esse incêndio que tirou a vida de quatro pessoas na região de Canto do Buriti, na localidade de Santa Clara. Simônia, a gente segue acompanhando esse caso. Lamentável, o Corpo de Bombeiros tem atuado, reforçado a sua atuação também nesse período, apesar, de acordo com esses dados, o número de incêndios neste ano de 2024, ainda serem menores do que os registrados do ano passado, é uma grande força tarefa para combater esses incêndios. E, claro, a gente segue acompanhando e trazendo esses dados. Simone, eu volto com você. Obrigada, Lucas. E como disse o coronel, gente, é uma questão de postura. A gente tem um hábito cultural de limpar terrenos para fazer plantio, roça ou lixo, usando fogo. Mas, muitas vezes, o fogo não é um aliado. É um aliado mais perigoso. Nesse período, com vento, tempo seco, a gente pode ter fogo, incêndio como esses aí, de grandes proporções. E eu mostrava aqui esse mapa, relembrando aqui para você, Piauí e Maranhão é onde tem um número maior de focos de incêndio. E nós temos um número reduzido em relação a 2023. Mas incêndios de grandes proporções, como tivemos recentemente em Uruçuí, e esse agora, em Canto do Buriti, vamos torcer que até a noite, no Banho de Cidade, a gente tenha já a notícia de que todo esse incêndio, todas essas chamas já estejam controladas.